Olá meninos e meninas, professor Denis da Helping Engenharia na área Vamos continuar o nosso conteúdo de derivadas com mais exercícios super bacana pra vocês aprenderem e entenderem essa parada de uma vez por todas Hoje a gente vai começar os exercícios envolvendo radiciação e eu sugiro, por mais que você já tenha visto alguma coisa, que você já tenha aprendido alguma coisa que você veja esse vídeo até o final, porque vai ter uma super dica um negócio super bacana, que vai facilitar muito a tua vida Tá bom? Vem comigo! Olha só, f de x igual raiz de x Essa é a minha função, uma função que envolve raiz e pra eu derivá-la eu tenho que consultar a minha tabela Eu vou lá na minha tabela e começo a olhar as minhas funçõezinhas da tabela Tenho aqui função de x elevado a alguma coisa função de seno de x, cosseno de x, tangente, constante, ln de x e e elevado a x Eu pergunto pra você, ser normal, ser humano, cara normal Você olha pra isso aqui, olha pra aquela tabela Você acha que tem alguma coisa parecida com isso nessa tabela? Eu, quando entrei na faculdade, eu dizia que não Eu sou normal, eu sou normal Pra mim isso aqui não tem absolutamente nada a ver com isso Mas, tem um vídeo sobre radiciação lá na nossa playlist de matemática básica no nosso canal, dá uma procurada aí sobre radiciação onde eu falo pra você que é possível transformar uma radiciação em uma potenciação um cara muito parecido com esse aqui isso aqui é uma potência Certo? Se eu transformar isso em uma potência em um cara desse eu consigo utilizar essa propriedade aqui derivar esse cara Certo? Então, toda vez que eu tenho uma raiz eu tenho que transformar ela em potência eu não vou explicar os porquês na hora da transformação no nosso vídeo lá de radiciação tá explicando isso mas eu vou fazer aqui pra vocês verem porque a gente tem que fazer isso não é opcional não é ah, eu não, você tem que fazer isso sacou? É obrigatório você deve fazer isso entendeu? Então eu vou transformar isso aqui em uma potência pra que eu aplique essa propriedade sacou? Vem comigo como que eu transformo isso em uma potência? Eu faço assim vou pegar a caneta preta aqui F de X igual a X eu mantive o próprio X que estava ali eu não mexi com ele Certo? E vou fazer o que agora? Agora vou fazer o seguinte esse X que está em vermelho aqui ele não está elevado a nada se não é nada é porque é 1 Certo? E essa raiz é uma raiz quadrada se é uma raiz quadrada é porque aqui fora é 2 tá? Quando é uma raiz quadrada você não é obrigado a ter o 2 ali por isso que ele não estava ali matematicamente foi convencionado olha usa tanto raiz quadrada que quanto for uma raiz quadrada não vai ser obrigado a colocar o 2 foi isso que combinaram uma galera lá foi lá e se combinou pá, tal e a mesma coisa no expoente se eu tenho um número elevado a 1 eu não sou obrigado a colocar o 1 por quê? porque ele é o próprio número ah, 4 vou ficar falando agora 4 elevado a 1 10 10 elevado a 1 X X elevado a 1 não quando é elevado a 1 não sou obrigado por isso não tinha 1 ali não é obrigatório tá? e aí na hora de eu transformar essa raiz para potência eu vou fazer o seguinte ó quem está no sol vai para a sombra quem está na sombra vai para o sol mas que raiz de sombra que raiz de sol seguinte ó quem é o sol? o sol quem está no sol é esse cara que está laranjinha aqui por que ele está no sol? porque não tem nada que está cobrindo ele se ele está no sol agora ele vai para a sombra ah, e esse azulzinho? esse azulzinho ele está debaixo do pauzinho vermelho ali, certo? o número 1 aqui ó então se ele está debaixo do pauzinho vermelho ele está na sombra se ele está na sombra agora ele vai para o sol transformei uma raiz em uma potência passei quem estava no sol para a sombra quem estava na sombra para o sol então você tem que fazer isso quem está no sol vai para a sombra quem está na sombra vai para o sol e no sentido inverso vai dar a mesma coisa quem está no sol vai para a sombra quem está na sombra vai para o sol tá bom? agora, meu irmão agora que eu transformei essa raiz em potência eu posso olhar para isso aqui e dizer que parece com alguma coisa da linha aí fica uma coisa normal aí fica uma coisa ou, tem sentido certo? esse camarada aqui x elevado a meio se parece muito com esse primeiro né? que é x elevado a alguma coisa correto? então agora eu posso derivar então vamos derivar ah, uma coisinha antes né? nessa linha aqui preto eu coloquei o símbolo de derivado eu fiz isso aqui não eu não fiz sabe por que eu não coloquei isso aqui? porque eu não derivei eu só ajustei a minha função eu só adaptei a minha função eu só preparei a minha função para eu derivar só estou ajeitando a massa para fazer o bolo entendeu? então eu não posso colocar o símbolo de derivada eu só coloco o símbolo de derivada quando o dê o dê está derivado está derivado? não então não e não existe meio derivado ah, ele vem um e o outro não não ou está tudo derivado ou não tem nada derivado tá? ali não tem nada derivado então vamos derivar agora agora eu vou derivar símbolo de derivada conforme aquela primeira ali o que eu faço quando eu tenho x elevado a alguma coisa tomo o expoente mantenho o x e tiro um do expoente é isso que fala aqui tire um do expoente beleza vamos tirar um do expoente meio menos um meio menos um você vai ter que fazer ou MMC ou multiplicar em cruz porque não tem o mesmo denominador denominadores diferentes tem que multiplicar em cruz multiplicar aqui embaixo eu vou fazer MMC então vou fazer por MMC esse caso mantenho 2 dá 2 2 dividido por 2 1 1 vezes 1 2 dividido por 1 2 vezes menos 1 menos 2 1 menos 2 menos 1 sobre 2 então o que que é isso aqui? isso aqui nada mais é que esse pedacinho aqui pegar o expoente e tirar 1 tá? o expoente que era meio eu tirei 1 ficou menos meio tá bom? eu tinha 50 centavos falei pro cara que ia dar 1 real pra ele então vou ficar com menos 50 certo? menos meio no final do vídeo tem uma dica sobre isso aqui bala hein? vocês vão ver como fica fácil agora isso é derivado certo? terminei minha derivada acabou professor? acabei tá certo? tá certo se o professor pode dar errado na sua questão? pode mas como assim? se o professor ele pode falar assim derive e simplifique ou ele pode dizer eu dei a questão com raiz eu quero a resposta com raiz ele pode obrigar a estudar você tá? se ele te ensinou tá? então o que a gente vai fazer? como a nossa questão estava com raiz nós vamos dar a resposta com raiz e é muito tranquilo o que que você vai ter que fazer? você vai ter que fazer o seguinte ó esse meio eu não vou fazer nada com ele eu tenho x elevado a menos meio e preciso passar essa potência com expoente de infração para potência né? ou pra raiz perdão preciso passar isso aqui pra raiz eu não posso passar pra raiz enquanto o expoente estiver negativo certo? o expoente está negativo eu não posso passar pra raiz eu não posso eu não não pode tá? enquanto o expoente estiver negativo então eu tenho que fazer esse expoente ficar positivo como que eu faço pra ele ficar positivo? olha lá no nosso vídeo de radiciação que eu explico pra você ó se tá em cima isso aqui não tá no numerador eu vou passar para o denominador se eu passo pro denominador mudo o sinal do expoente tá explicado lá naquele vídeo tá bom? na verdade se eu mudar do numerador pro denominador e vice-versa mudo o sinal do expoente sempre sempre então ó se tava assim ó x elevado a 3 quintos vezes 4 se eu quiser passar pra baixo 4 x elevado a menos 3 quintos ah se tivesse assim 4 vezes x elevado a menos 8 terços vou passar pra baixo 4 sobre x elevado a 8 terços positivo então ó estava com o expoente negativo embaixo veio pra cima com o expoente positivo estava com o expoente positivo embaixo veio pra cima com o expoente negativo e vice-versa então mudando de cima pra baixo ou de baixo pra cima muda o sinal do expoente eu mudei o sinal do número eu pus um negativo aqui no x não eu não mexi com o número eu mexi não mexi com a base da minha potência eu mexi com o expoente o que muda é o sinal do expoente sacou? é o expoente se você mudar o sinal do número meu irmão não vem falar que você assistiu o vídeo aqui comigo não não vem não você muda o sinal do expoente sem fazer matemática sacou? vamos continuar então então beleza essa parada tá aqui assim agora eu vou transformar em raiz só agora porque agora o expoente tá positivo então vai ficar como um em cima o dois embaixo e vou transformar isso em uma raiz quem tá no sol vai pra sombra quem tá na sombra vai pro sol esse um tá no sol vai vir pra sombra esse dois tá na sombra vai vir pro sol eu sou obrigado a pôr esse dois aqui não ele é opcional sou obrigado a pôr esse um aqui não ele também é opcional está derivado? está derivado acabou? acabou é nota dez é nota dez sacou? entendeu? vamos pra mais um exercício pra ficar mais bacana olha aí dez raiz raiz quadrada de x ao cubo sobre três mais duas vezes elevado a x olha pra essa parada aqui olha pra minha tabela e veja o que se parece esse dez está multiplicando uma coisa que tem x eu faço alguma coisa com esse dez? nada esse três está dividindo uma coisa que tem x eu faço alguma coisa com esse três? também nada agora eu tenho raiz quadrada de x ao cubo eu tenho aqui na tabela raiz quadrada de x ao cubo? não não tenho o que eu tenho é x elevado a um expoente portanto eu tenho que transformar essa parada aqui no que? numa potência certo? e o restante? o restante é o seguinte eu tenho um dois multiplicando e elevado a x eu vou fazer o que com esse dois? nada e elevado a x? elevado a x eu vou derivar beleza ok então como eu tenho que mexer com esse cara aqui eu vou preparar minha função vou ajustar minha função vou deixar ela no jeito que eu preciso como que eu faço pra deixar ela no jeito que eu preciso? o dez eu não faço nada o três aqui eu não vou fazer nada esse cara que tá em forma de raiz eu vou passar ele para a potência quem tá no sol vai pra sombra quem tá na sombra vai pro sol um três tá na sombra ele vai pro sol aqui não tem nada porque é dois ele tava no sol veio para a sombra transformei uma raiz sem uma potência mais dois e elevado a x eu coloquei algum símbolo de derivado? não eu derivei essa função? também não o que eu fiz? eu ajustei a função eu preparei a função eu deixei ela do jeito que eu preciso mas eu não derivei ainda portanto não tem nenhum símbolo de derivada aqui eu vou começar a derivar agora com a caneta preta pra ficar bacana vem aqui ó vamos derivar aqui símbolo de derivada dez está multiplicando eu não faço nada treze está dividindo eu não vou fazer nada eu tenho que derivar x elevado a três sobre dois certo? qual a derivada de x elevado a três sobre dois? tomo três opa tomo o expoente qual o expoente? três sobre dois três sobre dois mantenho x e tiro um do expoente três sobre dois menos um posso fazer por MMC posso fazer por multiplicação em cruz posso fazer pelo raciocínio seguinte três sobre dois menos um um não é a mesma coisa que dois sobre dois? é a mesma coisa que dois sobre dois certo? duas laranjas divididas por duas pessoas vai dar uma pra cada um e isso vai dar três menos dois um sobre dois pode fazer por MMC por qualquer jeito que vai dar esse resultado aqui agora eu vou te dar uma sacada meu irmão tá vendo essa parada que eu fiz aqui? você vai perder um tempo pra fazer isso aqui MMC multiplicar em cruz tudo perde tempo imagina você na prova aquela tensão caramba 4 você vai fazer o seguinte vem comigo que isso é certeza que vai dar certo não é eu acho é sempre que vai dar certo você vai fazer o seguinte você vai pegar o número de cima e tirar do número de baixo três menos dois três menos dois um e mantém o denominador mantém o cara de baixo que é dois sacou? você vai fazer isso então ó tem que derivar isso aqui não tem? x elevado a três meios tomo três meios mantém o x pego de cima e tiro de baixo três menos dois um e mantém o denominador qual o denominador que é? dois acabou tá derivado funciona sempre sempre toda vez toda vez always meu irmão toda situação toda a gente já derivou agora há pouco x elevado a meio não derivou isso aqui? qual a derivada disso aqui? a derivada disso aqui é o seguinte tomo o meio mantém o x pego de cima tiro do de baixo um menos dois menos um e mantém o denominador foi isso que a gente fez então é só você pegar o de cima e tirar tô de baixo pode fazer pra todos que vai dar certo e mantém o denominador não pode esquecer de manter o denominador vou até fazer com um denominador diferente aqui se fosse isso aqui x elevado a três sétimos qual a derivada? tomo três sétimos mantém o x 3 menos 7 quanto que é 3 menos 7? menos 4 e mantém o denominador qual o denominador? 7 denominador de baixo denominador de baixo continua em baixo sacou? o cara de baixo continua em baixo tá bom? então concluindo a nossa derivada gostou dessa parada aqui né? gostou? então já curte o vídeo aí compartilha porque seus colegas estão no desespero fazendo MMC dessa parada aqui então tudo lá desesperado descabelando então ó esse 3 eu posso cortar com esse 3 esse 10 eu posso dividir por 2 vai dar 5 né? pô professor mas você tá esquecendo um pedaço tô mesmo né? falta isso aqui né? pô esse 2 multiplica e elevado a x como ele está multiplicando eu não vou fazer nada com ele e qual a derivada de e elevado a x? derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x então a derivada total resultado final disso aqui fica como? vai ficar assim ó dy sobre dx é igual 5 x elevado a meio tá em potência eu vou transformar em raiz quem tá no sol vai pra sombra quem tá na sombra vai pro sol mais 2 vezes e elevado a x essa é a resposta deste exercício essa é a derivada dessa função ah professor e o que é esse dy dx dy dx é um jeito diferente de escrever f' isso eu falei lá no vídeo sobre derivadas pela definição que na verdade a derivada é a divisão de um pedacinho bem pequenininho do seu y para um pedacinho bem pequenininho do seu x tá não tô colocando a resposta assim porque lá pra frente a gente vai precisar disso novamente pra ir se familiarizando isso e isso esses dois símbolos significam a mesma coisa tá bom gostou dessa sacada aqui de tirar o símbolo de baixo espero que você tenha gostado desse vídeo espero que você tenha conseguido acompanhar aí todo todo esse raciocínio pra você não precisar fazer o MMC tô meio sem voz agora é curta o vídeo compartilhe com seus colegas não deixa de compartilhar provavelmente você deve ter com um colega que também precisa de ajuda tá então ajude esses colegas que estão precisando tá não custa nada é bom compartilhar a informação a gente tá aqui pra isso pra ajudar você e seus colegas um grande abraço do professor Denis e até o próximo vídeo